Nós temos vídeos que o pessoal dele está dizendo, nós vamos destruir a família. Então, amiga e amigo, se você quer mudar essa situação, faça a sua parte. Eu vou fazer a minha, nós vamos fazer a nossa. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo, é ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Mentira, falta de caráter e de ética. Maldade no coração e perversidade na cabeça, assim é Edir Macedo. O que destrói as famílias no Brasil é o desemprego. Crianças passando fome, mulheres violentadas dentro de casa, não ter um teto para morar com segurança e com dignidade. Além disso, essa lógica de ganhar sempre e de ganhar de qualquer jeito, com mentira, com violência, eu sou discípulo de Jesus Cristo. E não deram para Jesus uma coroa, glória e poder. Jesus foi para a cruz porque foi vítima do ódio e da violência. Não se trata de ganhar sempre, se trata de ser leal ao amor, ser leal ao povo, aos pobres, ser leal ao evangelho. Jamais quero ganhar com Macedo, quero ser fiel a Jesus. E por fim, vamos ver dia 30 de outubro. Quem é o Deus verdadeiro, o Deus da direita, o Deus da esquerda? Deus é amor para nós, cristãos e cristãs. Jesus é Deus, é quem nos diz quem Deus é. E Jesus amou, perdoou, teve compaixão de quem estava sofrendo, partilhou o pão, denunciou o acúmulo desenfreado de riquezas, protegeu pessoas da violência, nunca apostou nas armas e ainda foi torturado. Que lógica é essa terrível, diabólica? Olha, Macedo se parece com Bolsonaro e eles não se parecem com a ética do evangelho de Jesus Cristo, desse Deus que é amor. Vamos cultivar a paz, respeitar as diferenças, valorizar as pessoas e amá-las de coração. Isso que importa e é isso que precisa e vai vencer. Obrigado.